Fala galera, Angelo Sampaio aqui comentando a polêmica BBB e Arthur foi o eliminado nesta terça-feira com pouco mais de 61% dos votos Arthur deu adeus ao prêmio de um milhão e meio estou vendo aí nas redes sociais né muita gente reclamando falando que a Globo queria que o Arthur sair se manipulou que houve roubo mas galera vocês ficam indo em enquete da UOL da contigo eu já fiz vídeos falando sobre isso enquete de UOL contigo e outra não vale absolutamente nada se você não for no G-Show e votar é lá que conta no G-Show não aparece porcentagem nenhuma de ninguém de quem está na frente quem está perdendo quem vai sair não tem nada disso no G-Show você tem que ir lá votar e pronto se basear em enquete de UOL contigo não vale absolutamente nada ali não é parâmetro para nada porque muitas das vezes o que sai resultado ali não é o que vai sair no G-Show porque é lá que se vota então galera para de falar que é roubo que é isso que é aquilo porque é no G-Show que volta e é lá que é computado os votos valeu voltando a falar do BBB da prova do líder agora Juliette finalmente a última prova de liderança do BBB 21 e ela conseguiu numa disputa ali de pura sorte mesmo com o Fiuk e com a Camila no final Juliette só tinha uma chance de conseguir a liderança e ela acertou o número 12 foi a grande líder desse BBB agora no final com isso ela indicou a Poca Poca por sua vez poderia escolher com quem iria ao Paredão ela escolheu ir com a Camila e com o Gil salvando o Fiuk então o Paredão é Poca, Gil e Camila Poca deve sair Poca deve ser eliminada por tudo que ela fez e não fez no programa Poca participou muito pouco né dormiu a maioria das vezes né veio aparecer um pouco agora no final então assim pela trajetória dentro da casa a Poca merece sair e com o Top 4 né ou Top 4 vai ficar com Gil, Fiuk, Camila e Juliette então é isso galera vai lá no G Show pra vocês depois não ficarem reclamando votem lá quem você quer que saia se é a Poca, se é a Gil ou se é a Camila pra depois não ficar chorando falando em teorias conspiratórias absurdas nas redes sociais valeu galera um grande abraço eu vou torcer pra Poca sair porque a minha final preferida é entre Gil, Camila e Juliette quem é esses três pra mim tá ótimo então é isso aí galera quinta-feira tô de volta um grande abraço a todos fui